Y рублей E a fã Y Kiss Angua Kiss Angua Não me pega em vi mesmo, pus fome , vou e trai maionês e vou comer subi Só tenho o grupo e ao resto morreu . Vamos nos dá quem tá runnin Despejaram Kiss Angua no bi king do flow , vi os trouxelles e nova si To relaxado , Rolex no Maurice , canta mais do que eu vor juro nunca vi Vida tá cara, nem o Orochi paga Tudo que é rapper, boi e o make esmaga Chapa aí, patrão, pessoal, vou ver click on De resto, vocês já conhecem a saga Vidão, na cara boy, não vejo nada Diabo na baga, boxe, ereta, prata Ligas não aguentam competir comigo Então, abrana, só se turi, pausa Go, go, get your ass on the flow Não conheces, now you know L.A. Sagan, on the vote Eu tô ready, 24 Eu lhe como on the load, ela chama daddy Vai com calma, lá no fundo não me fere Eu já não ando preocupado com esse game Essas rapas são jantados, isso pra nós é comum Eu tô ready, 24, eu lhe como on the load, ela chama daddy Vou pegar forte com os niggas, a resposta são dois middle fingers Minha hoodie só quenho, respeito-lhe, hoje já tenho o damo Sou bem famoso e tá buado disso, eu tô burrado Cara trancada, mas niggas são corno Querem vir contra, mas bro não tem como São 10 anos e não tá, tá, e Louis Beck tem gla, gla, e 1942, Sambu, what the boo, we not playin' cool We're the who's who, call on 7400, niggas, cheiro money Nunca 12, 4, honey 24, nigga, no afiche, man, I fuck you, nah, I fuck you Yeah, I's not damn, wait, what, god damn Tô borrado pés niggas, tô no bago, muito a frente, that's wish Pé na cara desses niggas, nah, mano, middle finger, that's wish Yeah, fuck pés niggas, man, I don't really fuck when you wish That's wish, ay, ay, fuck pés Uh, uh Tchau, tchau